Oi galera, trazendo mais um estrado aqui pra vocês, essa tá bonita viu, tá muito bonita Mostrar os detalhes aqui do carro, carroceria, essa aqui ela é carroceria, cabine simples né, não é cabine estendida Esse modelo aqui é 1.4, estradazinha 1.4, tá filé, tá bonito Vou mostrar aqui pra vocês por dentro, tá bonito Tá muito top galera Vendo estrada aí ó, 2013, revisada, único dono 148 mil rodados, o número do rapaz tá aí na tela 981 12 22 25 39 mil né meu querido 39? 39 mil galera, gostou do carro, é só chamar o rapaz no zap aí O carro tá muito inteiro, tá muito bonito Galera, mais uma estradazinha aqui ó, filé Essa é do ano viu, tá nova É ano 2014, 2015, barra 2015, 59 900, o número do rapaz tá aí na tela 99689 5518 Gostou do carro, gostou do carro, é só chamar o rapaz aí no zap, tem muita gente atrás de estrada aí ó Esse modelo aqui ó, esse modelo aqui é 1.8 viu galera, é a Adventro 1.8 Tá filézinho ó, rodinha de liga leve original Painelzinho ali com a multimídia, já vem a multimídia de fábrica né chefe Painelzinho aí ó, esse aqui tem o completinho ó, tem uns controlezinho no volante Essa é toda, toda topzinha TV Globo ligada ao vivo Aí passa a TV aí Olha aí galera, tá passando a TV ali ligada ao vivo Ah rapaz, mas aí é adaptação, é de fábrica É mesmo? Rapaz, bicha pega até televisão galera, nem sabia disso Topzera demais ó, deixa eu mostrar aqui de novo Olha aí, tem uns cabra que gostam de assistir a novela Olha aí Assiste a TV direto, é por causa da sombra Aí ó Rapaz, que massa véi Olha aí Passando a TV ao vivo Aí sincroniza de boa, pega mais canal Pega Caraca Olha aí galera, tem a portinha aqui ó na lateral Então muito top viu Gostou do carro É só falar com o rapaz aqui ó Mostrar o número dele de novo 996895518 2014 barra 2015 Muito nova viu galera Gostei demais do carro Olha aí galera, trazendo mais uma estrada Essa é uma estradazinha completa 1.4 No valor de 54,900 Modelo Hard Work Modelo Hard Work Modelos indiferenciados aí Ano 2018 é um ano mais novo né galera Ano 2018 aí 1.4 completinha O número do rapaz está aí na tela DDD61981169395 A estrada está impecável viu galera Pintura Pintura Pneu 100% Pneuzinho aqui está 100% ó Ainda está com os cabelos ainda o bicho Pneuzinho top ó Capotinha marítima aqui ó Zero quilômetro Ó rapaz Topzinha demais galera Estradazinha aí Está aberta aqui Olha aí Estrada zona é o som de consumo da galera Carroceria aí Filezinha E essa 1.4 completinha Filé de tudo Está aberta ali Não está na frente Mostrar aqui Para vocês aqui na frente O carrinho está impecável viu galera Impecávelzinho Os banquinhos tudo zeradinho Painel também Tudo filezinho Top Galera que gosta de estrada Tem muita gente atrás de estrada aí Vale a pena conferir essa aqui viu Ela é cabine simples viu Cabinezinha simples Topzinha demais Só de ser 1.4 Completa Do time branco Só transferir Do time branco Só transferir Para o nome do próximo Próximo dono 54.900 54.900 Topzinha demais Ano 2018 1.4 Completa Chama o rapaz no zap E negocie com ele Ele é bom de negócio viu Pode chamar o homem no zap Que o homem é bom de negócio DDD61981169395 Fala galera Beleza Trazendo aí mais uma fit estrada Aí para vocês Esse é o modelo também Adventury né 1.8 Aí Ano 2014 Barra 15 Completa aí Apenas 65.900 Olha o número do rapaz aí 992 17 73 34 Você que procura uma estrada aí Do ano de 2015 Completona Top de linha Rodas de liga leve Aí ó Setos no retrovisor Esse modelo aqui Já vem bem completo Né galera É o modelo aí Adventure Aqui atrás Aqui Tem um banquinho ali Essa aqui já é a cabine Cabinezinha Estendida Né galera Tem a cabine estendida Tem um banquinho lá atrás Top demais Estrada 1.8 16 válvula Top de linha Gostou do carro Chama o rapaz no zap aí Negocia com ele aí Muito bonito o carro O carro tá muito bonito aí 65.900 O valor aí O número tá na tela 992 17 73 34 Fala galera Tem esse barra lateral aqui Tem esse barra lateral aqui Câmbio aí Manual Uau galera Motorzão aí Motorzão aí Top de linha Motorzão robusta 1.8 Potência Adventure Locker É assim que fala galera Topzinho Tá no preço Tá no preço bom Estradazinha aí No preço bacana No preço bom Gostou do carro Chama no zap aí O rapaz Negocia com ele É o DDD 61 Número 981 94 487 74 Apenas 38.900 Fala galera Beleza Trazendo aí Mais um carro pra vocês Esse tá sem o preço Galera Essa Saveirozinha aí Tá sem o preço Mas Se você tá em busca De um Saveiro Essa é o modelinho aí 1.6 flex Completinho aí Não é automático Câmbio mecânico Aí no valor de Não tem um valor Não tem um valor galera Saveirinha cross aí Essa não tem um valor viu Preço desculpa Pra vocês aí Mas completinho Roda de liga leve Mas se você tá em busca De uma Saveira aí Né Chama o rapaz no zap Saveirinha aí ó Essa não tem um farolzinho De milha né Não tem Tá aí Olha o número aí Na tela aí 981 94 87 74 Gostou do carro Chama no zap aí Negocinha Bem bonito aí Rodão de liga leve Top de linha Fala galera Beleza Trazendo mais um carro Aqui pra vocês Essa é uma Saveiro Cross Saveira Cross Completinha aí De fábrica Muito bonita Essas laterais aí ó Rodas de liga leve Ano bom Ano bom 2015 Barra 16 Motorzão bom também 1.6 MSI Completinha Completa de fábrica O número do rapaz Tá aí na tela DDD D61 991 991 18 4298 Apenas 64.900 Saveiro Cross Já vem muito top de fábrica né galera Rackzão de teto aí ó Essas Esses lateraisinho aqui ó Diferenciado aí É um carro bem bonito Motor bom né Botou 1.6 Motor Volkswagen 1.6 Pra não botar defeito Aguenta o rojão Galera do som Tomotivo que curte Ó Farol de milha bonito Grandão Gigantão Tem isso aí Você procura uma Saveirinha Completinha Do ano bom 16 Ano 2015 Barra 16 Bancos em couro Tem um somzinho de fábrica ali É Controle de som no volante Bem completinho aí Bem topzinha Dá pra você colocar um banquinho aqui atrás Aqui Dependendo que essa cabinezinha aqui Ela é um pouquinho estendida ali Esse é o carro Tá com a pintura bonita Rodas bonitas também Tá show de bola Vale a pena você conferir Você que está em busca aí De uma Saveiro Cross Completinha Chama o rapaz no zap E comenta aí O que você achou desse Saveiro Vale a pena 2015 Barra 16 64.900 1.6 Completa O número do rapaz Está aí na tela Gostou Chama no zap E negocia Para quem está em busca De uma Saveiro Olha aí Uma Saveiro Bonita galera Saveiro Prata 2009 1.6 Completa 31.900 Olha o número aí na tela 9 9654 1543 Saveiro Roda de liga leve Farolzinho de milha Bem completinha Se eu não me engano Essa é a Saveiro Saveirozinha G4 Olha o localzinho Do step aqui Que bacana Saveirozinha G4 Engatezinho bacana Aí já Carrinho para trabalho Procuro um carrinho Bom para trabalho Motorzinho Bom 1.6 Esse motorzinho Da Volkswagen 1.6 Eu gosto dele Motorzinho Que anda bem Não é tão beberrão Um carro bacana Completinha 31.900 Ano 2009 Gostou do carro Chama no zap E negocia Olha aí galera Saveirinha aí Cross Está top demais Zeradinho Roda de liga leve Farol de milha Muito bonito o carro Viu Carro Está muito top Esse carro Muito bonito Ano 2017 O valor 82.900 Mostrar os detalhes Aqui do carro Já vem aqui Com Engate 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 Filé Está muito Zera Mostrar Mostrar aqui Essa aqui É a cabine dupla Também Estendida Que chama Sei que a Estrada tem dupla Esse aqui Mano Que carro novo Esse carro está muito novo Muito bonito mesmo Por dentro Essa está linda Viu galera Está muito lindo o carro O painel Devei para vocês Saveiro Cross Ano 2017 82.900 Eu vou ali no dono Para ele falar O telefone dele Para vocês Meu querido Bom dia Me fala aí O seu telefone Para a galera Lhe chamar no zap 61 61 99632 9215 Negocie o valor Negocie Aceita carro Em troca Ou não Só no dinheiro Só no dinheiro Tranquilo Obrigado aí Valeu Valeu Então é isso aí galera Negocie o valor E a vista O carro está muito novo Quantos mil rodados Irmão 83 83 mil rodados Galera O carro está impecável Esse carro Está muito lindo Mais uma vez O painel Essa está chique Gostou do carro Galera Chama o rapaz No zap Eu vou colocar O número dele Na tela Tranquilo Tchau 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 Tchau